Fala nerds, mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin! Nesse vídeo eu suspeitei desde o princípio, falaremos dos inimigos mais terríveis, do único herói comestível da terra, o gafanhoto vermelho, o Chapolin colorado, sigam-me os bons! Começamos mal com o famoso poucas trancas, esse criminoso sem escrúpulos acumula inúmeros crimes em uma longa ficha policial, além de ter cometido mais de 98 crimes e matado mais de 81 pessoas, ele também teria assaltado o Expresso de Chicago. Roubado o Banco de Nova York, destruído o Museu de Washington e até dizem as más línguas, ultrapassado um sinal na Avenida Itaim. Mas palma a palma não priemos cânico. O que é isso? Oh, isso é um relatório policial. Ele viu todos os detalhes a respeito de poucas trancas. Eu também tenho uma cópia desse relatório policial. Olha? Que diz tudo sobre poucas trancas. Por exemplo, diz que o poucas trancas já cometeu 86 delitos. 98, Chapolin. Não, aqui diz 86. 98. 86. 98. Oitenta... 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 É? Não, e diz que ele já tirou 81 vidas. Não, Chapolin. Dezoito. Oitenta e um. Dezoito. Oitenta e um. Dezoito. Oitenta e um. E além disso, ele assaltou o Express de Chicago. Uhum. Roubou o banco de New York. Uhum. E destruiu o Museu de Washington. Uhum. E ultrapassou o sinal na Avenida Itaim. Uhum. Escapou da cadeia e foi aterrorizar a Barra Funda, seu bairro preferido. Mas o delinquente foi capturado pela união de Chapolin e do herói Super Sam, uma espécie de Chapolin colorado com conta bancária. Pistola também não ter balas? Ah! Não! Não! Não dispare! Não dispare! Eu suplico, por favor! Não me mate! Time is money! Pirata Alma Negra. Líder de um grupo de piratas, ele é o pirata mais cruel e sanguinário dos Sete Mares. Você conhece o Mar Morto? Foi ele que matou, gente. Somos os donos do mar? Ansa louca! Sim, senhor. Legardista! Sim, senhor. Vamos enterrar o tesouro e vocês dois vão me acompanhar. Mas nós são nós! Sim! O vilão ainda conta com seu braço direito, o enorme matadouro com dois metros de altura, encarregado de matar os que enterram o tesouro, levando-os à prancha para serem devorados pelos tubarões ou enforcando-os. Gente, o cara é cruel, hein? Se ele quer me ver, por que eu tenho que ir lá? Ele que vem até aqui, olha, o que que é isso? De acordo! A vilã Celina, talvez uma das mais perigosas, é uma típica loira burra que se sente atraída por gangsters e criminosos, sempre ajudando bandidos como o Tripa Seca e o Quase Nada, com os quais formam um triângulo amoroso. O que você está fazendo aqui, Tripa Seca? O mesmo pergunto eu a você, Quase Nada. Eu vim ver a garota. Eu também vim ver a garota. Ah, é? Ah, sim? De cá. Apesar de sempre ajudar os bandidos, Celina parece não ser de todo mal, sendo na maioria das vezes ameaçada para realizar os planos dos bandidos. Entendeu? Sim. Seu ponto fraco, ela é alérgica a sangue. Você não disse que é alérgica a sangue? Sim. Por quê? Eu vou lhe mostrar o sangue que eu tenho na mão. Nenê. O vilão é também chamado de El Chory, que significa baixinho e também conhecido como Johnny. Um inimigo gigante costuma vestir roupa e chapéu pretos. Além disso, o bandido anda junto com os vilões Tripa Seca, Celina e Tonhão Quase Nada. Eu entendi. O que você quer é que o Chapolin tome uma parcela encolhedora, aí ele fica pequenininho, então é mais fácil, não é? A gente... Nenê é o mais forte do grupo, mas em compensação, o mais burro. Agora, a bruxa baratuxa. Uma bruxa pra lá de malvada, que transforma suas vítimas em sapo, minhoca ou juiz de futebol. Vive num bosque com seu filho, um ogro deformado e bobão. A palavra cabalística que controla os poderes da sua varinha mágica é Parangaricotiri mihoaru. Seu ponto fraco seria a nobreza dos homens. Chapolin já confessou ter derrotado 15 bruxas e 15 dragões ao mesmo tempo. Ou você diz, ou eu te transformo em picadinho com o meu machado. Não! Não! A violência jamais resolveu nada. Chapolin colorado, me desconcerta a sua nobreza? Assim são os heróis. Bom, e agora, como a nobreza obriga, não me resta outra saída, a não ser corresponder da mesma forma. A palavra cabalística é Parangaricotiri mihoaru. Parangaricotiri o quê? Mihoaru. Nossa! Ah, vou ver se é assim mesmo. Pelos poderes da varinha mágica, que volte as minhas perninhas. Parangaricotiri mihoaru. Espere! Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença de outro inimigo. Agora sim, o Tonhão Quasinada. Um criminoso cruel que tem uma enorme cicatriz no olho direito. Um perigoso mafioso que veste terno e chapéu brancos. Já fez parceria com o Tripa Seca, Ramon Valdez, Nenê, Rubem Aguirre e namorou a garota nova rica, Florinda Metza. Certa vez, escapou de uma penitenciária e invadiu uma firma de empacotamentos onde trabalhava para vingar-se de seu antigo patrão e colegas de trabalho, que o denunciaram às autoridades. Seu ponto fraco, ele mesmo provou ser bem mais burro que os seus capangas e comumente usa o seu bordão. O que vai fazer, Chapulém? Eu quero... Ah! Você aproveita da minha burrice. Tripa Seca Talvez seja esse o inimigo mais comum do Vermelhinho. Bandido procurado internacionalmente, ele certa vez até forjou sua própria morte para tentar sepultar o Chapulém em seu lugar e depois cometer seus crimes sem levantar suspeitas. Está aí, Mortinho da Silva! Em outras empreitadas do mal, ele aparece junto com os vilões Nenê e Tonhão Quase Nada. Não, não, você tem que começar com maiúscula. Tripa Seca costuma vestir terno e chapéu Panamá. Na sua infância, era um garoto rico e foi amigo de Chapulém, embora fosse exatamente o contrário do herói. Possui um estranho problema ocular que o dificulta em ver coisas pequenas. Nos conhecíamos desde que éramos crianças, mas ainda me lembro muito bem com suas calças curtas, suas perninhas de saracura, seus olhinhos de cachorro de pelúcia. Almôndega, conhecido como o rei do disfarce, é um mercenário terrível que usa uma pistola. Ele tem olfato de tigre, olhos de lince, patas de porco e costelas de boi. Gente, que combinação é essa? O que pode ser notado é o fato de que sua voz é a única coisa que ele não consegue alterar, por isso pode ser identificado facilmente quando abre sua boca. Quem é você? O Almôndega. Está louco se quer me enganar? Eu conheço pessoalmente o Almôndega. E não reconhece a minha voz? Ele ainda se disfarça como médico ou enfermeiras, para acabar com suas vítimas, e certa vez se disfarçou de idosa. Dos seus mais estranhos disfarces, podemos citar o de guitarra, um bebê de seis meses, o chato é que eu fiquei viciado em mamadeira, e também um chimpanzé para fugir de uma prisão. E ninguém percebeu que ele estava disfarçado? Você é mesmo o Almôndega disfarçado de enfermeira? Ora! E não reconhece a minha voz? Por favor, não fale. É só você pronunciar a meia palavra e se quebra todo o encanto. O que foi? O que foi? O que foi? Digo! Abominável Homem das Neves ou Abominével Homem das Naves, como o Chapolinho chama. O Yeti é um horrível ser, peludo, metade animal e outra metade homem, que aterroriza vilas e moradores das montanhas. Sua aparência é assustadora, e uma de suas marcas são seus uivos. Dizem que o monstro era apenas um autor mau caráter disfarçado, contratado por uma empresa de turismo para atrair visitantes àquele local. Ei, 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 ei. Que negócio é esse do Abominável Homem das Neves falar em português? Bom, Chapolinho, eu, sabe, eu sou ator. E então a comissão de turismo me contrata todo ano para me vestir assim e ficar vagando por aí pela região para atrair mais turismo. Racha cuca ou rasga bucho é o mais cruel e sanguinário pistoleiro do Velho Oeste, com parça de manto sísimo kid e pai da bela e perigosa Rosa, a Rumorosa. Olá, paizinho. O que é que anda fazendo? Nada, eu só estou me divertindo. E então, já arranjou um noivo? Não, aqui os homens andam muito escassos. Escassos? Pois este me parece bastante farto. Além de assaltante de bancos em vários estados, certa vez tomou o poço de água de uma comunidade, exigindo das pessoas 5 dólares ou um saquinho de alfafa por cada balde de água retirado. Se aproveitem da minha nobreza. O que ouviu? Por cada balde que tire do poço, vai ter que me dar 5 dólares ou um saquinho de alfafa. Sabemos de outros inimigos, como a Garota Nova Rica, o Pistoleiro Veloz, Fura Tripa, Rosa Rumorosa, Garrafa, o Mão Negra, Botina, Joana Galo, Lobisomem, o Ventre Louco, o Conde Terra Nova, a Diaba, o Agente Carlitos, o Homem Nuclear, a Beterraba, o Coelho, o Falso Chapolin... Ufa, chega! Com tantos inimigos, resta apenas uma pergunta. Oh, e agora quem poderá nos ajudar? Eu! Não contavam com a minha astúcia! Eu imito o Chapolin bem pra cá. Cês viram? Bem, nerds, chegamos ao fim desse vídeo. O que que você achou? Comenta aí, meu querido, queremos saber a sua opinião. Curta o vídeo pra ajudar o canal e se inscreva para acompanhar nossos vídeos semanais. Até a próxima! Nervas!